O Kudê é uma cobrança, você conhece bem, mas é aquela cobrança bem transparente, sabe? O ambiente é ótimo, não é aquela pressão que coloca o cara para baixo ou às vezes deixa o cara nervoso, mas sim dentro de um ambiente de alegria, de harmonia, de confiança, ele cobra que a gente treine e jogue da mesma maneira, e tanto dentro de casa como fora de casa, porque aqui no Sul tinha muito isso, o Inter é muito forte no Beira Rio, mas em 2020 a gente está mostrando que a gente consegue jogar em qualquer lugar, tanto é que a gente jogou o Grenal na arena, jogamos na Libertadores fora, e é a mesma equipe que joga, o mesmo tipo de fossa de bola, uma marcação ofensiva, então isso diariamente é cobrado. A amostragem é pequena, eu reconheço isso, mas eu penso que este ponto que o Marcelo Lomba, que se expressa muito bem, a gente conhece o Lomba aqui da aldeia, o Lomba se expressa muito bem, eu penso que esse ponto, eu queria colocar o César, o Baldasso e o JB na conversa, vamos começar com o Baldasso, que o Marcelo Lomba, o Baldasso, destaca muito o relevante, é uma mudança de paradigma, eu não estou aqui para criticar o Odair Helman, que fez o seu trabalho, acho que na final da Copa do Brasil, ano passado ele errou, o Inter foi um pouco medroso, especialmente no primeiro jogo, mas não é este o foco aqui, porque o Odair também deixou alguns frutos, deixou uma herança de resgate, começou ali um resgate de tamanho para o Internacional, agora que o Internacional com o Odair, com o Argel também, não dá nem para falar, Baldasso tem iris e pela quando eu falo no Argel, tinha uma maneira de jogar fora do Beira-Rio, e outra, jogar em casa, e isso me incomodava, não como o Colorado, como jornalista, eu acho que esta é a grande mudança que o Kudê está impondo no Internacional, e isso ficou muito claro no Grenal da Arena, o último jogo do Internacional pela Libertadores, Baldasso. Tu faz a referência absolutamente importante, Mereguete, em relação a não desmerecer, e não anular o trabalho que foi feito anteriormente, eu acho que o Odair fez sim um bom trabalho, deixou um legado importante, e o Odair treinou o Internacional dentro de um contexto, em que ele tinha que também recuperar a autoestima do torcedor como um todo, era uma recuperação histórica do clube, uma reconstrução, esta quebra de paradigma, ela foi pensada, quando se contrata o Kudê, se contrata exatamente para isso, o JB já deu a informação, de que a primeira coisa que o Kudê perguntou para os dirigentes do Inter, que foram lá na Argentina conversar com ele, foi o seguinte, o que vocês querem de mim? E aí os dirigentes disseram para o Kudê, nós queremos quebrar o paradigma, mudar, virar do avesso, fazer uma coisa completamente diferente, agora com a autoestima recuperada, com a reconstrução do clube, estabelecida depois daquele estrago lá de 2015, 2016, o Internacional pode fazer o que está fazendo, com o técnico competente que tem para fazer isso, o Inter efetivamente joga igual, dentro e fora de casa, e era tudo que o torcedor queria, e que o Kudê está implementando. O JB que está lá tomando o seu mate, mostra a tua cuia aí, o Amartya já te tomou a cuia, o JB, está uniformizado ele, ele está devidamente uniformizado, está lá, está lá no seu mate, nesse feriadinho de terça-feira, vai JB, quero te ouvir. Merguete, eu assisti toda essa entrevista do Marcelo Lomba, que como tu disseste, se expressa muito bem, e falou alguns detalhes importantes que a gente tem que captar, por exemplo, ele elogiou demais o Eduardo Kudê, e é óbvio que uma das lideranças não vai falar mal do treinador, mas ele disse, olha, o Kudê, ele traz para a Libertadores uma característica da garra argentina que nós estamos agregando, e eu já tive a oportunidade, em outra vez que participei de entrevistas com o Lomba, ele contar que mesmo aos 32 anos, já tendo jogado Libertadores pelo Flamengo, pelo próprio Inter, ele não tinha prestado atenção em algumas circunstâncias de jogo de Libertadores, que o Kudê, por ser argentino, por ter essa manha argentina, está dando ao elenco do Inter. Eu confesso para ti, eu vejo o Internacional sem chance no Campeonato Brasileiro, a taça começa na mão do Flamengo, eu via no Internacional a possibilidade muito pequena de chegar nas cabeças de uma Libertadores, eu pensava, projetava um Flamengo, um Grêmio, e principalmente o River Plate, esses três, com mais possibilidades, e achava que a Copa do Brasil poderia ser o caminho mais interessante para o Inter conquistar um título. Mas eu raciocinei desde ontem, por essa declaração do Lomba, dessa manha argentina, aliada à boa qualidade que tem o time do Inter, talvez faltando alguma peça de reposição no banco, porque o Potskinei ainda não mostrou tudo que sabe jogar, e a gente sabe que ele pode mais, porque não sei se o D'Alessandro é o cara para mudar o jogo, talvez o único nível titular que tem no banco é o Patrick, porque não é o Gustavo, com todo respeito ao profissional, não é o centroavante que eu gostaria, mas essa manha pode levar o Inter muito mais longe numa Libertadores da América, esse jeito argentino de ser. É quase um vídeo do YouTube do JB quando ele fala, é um vídeo, ele fala sete ou oito minutos, dá para isolar, dá para editar. É impressionante, é impressionante. E o mais legal, meneguete, é o seguinte, em determinado momento, o JB diz o seguinte, desde ontem eu comecei a raciocinar, desde ontem eu comecei a raciocinar, diz o JB Filho, essa é uma informação importante para o programa, porque a partir disso, talvez a gente tenha alguma opinião consistente desse profissional. Ficou magoado no feriado, ele nos bloqueou lá.